Agora nós vamos falar de dentes na conformação externa. A conformação externa tem a coroa, o colo e a raiz. Então, coroa é essa parte visível que a gente pode ver, essa parte toda. Colo é o que separa a raiz da coroa e essa parte aqui é a raiz que fica no processo ovular. Ou infundíbulo. Não, infundíbulo não. Aí tá. Agora as superfícies. Superfícies. Tem a face vestibular, que é isso daqui tudo, que fica do lado da cavidade vestibular da boca. Ela contorna tudo. Mas ela pode ser subdividida em duas faces. Face bucal e face labial. Essa parte daqui é chamada de face lingual, que fica em contato com a língua. Essa parte medial é a face mesial ou face oclusal. Pode ser chamada dos dois jeitos. Que mais? O que mais? Tá. Então, a superfície acabou. Estrutura. A estrutura tem... Primeiro, a parte mais interna é a cavidade do dente. Que é a cavidade, é o buraco que tem onde ficam ligados os negros, os vasos. É um espaço que você veja se o animal é mais jovem, quanto maior, mais jovem. Depois vem o semento, que fica em volta da cavidade. Depois, a dentina, que é como se fosse o osso. Por fora, tem o esmalte, que é a parte mais dura do corpo. E em alguns animais, como os ruminantes, tem o semento, que fica ainda por fora. Por fora, é a parte mais externa. Só que no equino, o semento, ele reveste a raiz. Ele não fica na parte externa dos dentes. Pronto. Fixação. Fixação é o semento, a raiz, a membrana periodôntica, o osso aveolar e a gengiva. A gengiva também é. Situação. Ele está situado na borda aveolar. No osso maxilar, ele fica na borda aveolar do osso maxilar, ou mandibular. E nessa parte de cima, ele fica na borda aveolar do osso maxilar e na borda aveolar do osso incisivo. Isso aqui seria a situação. Os tipos têm incisivos, que são normalmente seis. Os machos possuem caninos, só os machos, e a partir dos cinco anos. Os pré-molares, que vão de três a quatro. E os molares, que vão de três. São três. Pronto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.